Salve, salve, paixolada, tô de volta aqui na área arroba passarinho95 pra fazer um vídeo bem curto, gurizada, sobre as negociações do Grêmio, porque tem negociação, cara, acontecendo, negociação pra ser retomada no Grêmio, até vou pegar minha colinha aqui no meu caderno, mas é o seguinte, gurizada, eu vim falar de dois nomes pra vocês, tá? Primeiro deles, Guilherme Guedes, Guilherme Guedes, lateral esquerdo, inclusive hoje a equipe de transição do Grêmio se reapresentou visando o início do Campeonato Gaúcho 2022, né, é a gurizada que vai jogar o Gauchão 2022 no seu início, e o Guilherme Guedes junto com Elias, junto com Pedro Lucas, com essa gurizada aí, já se reapresentou hoje pela manhã no CT Presidente Luiz Carvalho. Mas o que eu quero dizer pra vocês em relação ao Guilherme Guedes, é que o Santos está tentando uma transferência de empréstimo do lateral esquerdo gremista, do jovem garoto Guilherme Guedes, que é um jogador que sofre com muito problema de lesão. Ano passado, acabou ali um pouquinho antes do Campeonato Brasileiro, juntamente com outros seis jogadores sendo afastados, pra justamente retomar a sua condição clínica, né, porque fisicamente ele até já melhorou, ele tá bem fisicamente, mas clinicamente é um jogador que sofre muito, e aí tá de volta agora pra pré-temporada da transição, o Grêmio quer aproveitar ele, mas surgiu hoje essa informação lá de GZH, dando conta que o Santos quer o Guilherme Guedes por empréstimo. E além do Guilherme Guedes, gurizada, o segundo jogador que eu quero falar pra vocês, o Grêmio continua no mercado, tá, tem o Diego Souza, a recontratação do Diego Souza na última sexta-feira, mas a informação que eu peguei hoje à tarde, agora há pouquinho tempo, fazendo uma ronda, através do canal do Vaguinho, o Wagner Martins, é que o Grêmio segue atrás de centroavante, hein, não vai parar na recontratação do Diego Souza. Ah, e outro nome que eu quero falar pra vocês é o de Benítez, tá, Martim Benítez, a negociação parece que deu uma estagnada, mas não, o negócio tem tudo pra ser retomado aí no início dessa semana, entre hoje e amanhã aí, o Grêmio, até o presidente Romildo Bolzan Júnior, né, o próprio presidente falou no sala de domingo da Rádio Gaúcha, numa entrevista que ele concedeu ontem, que faltam detalhes burocráticos aí pra anunciar o Martim Benítez, meio argentino do independente, e hoje aí, entre hoje e amanhã, a gente deve ter novos capítulos nessa negociação, Martim Benítez pode ser o próximo reforço anunciado do Grêmio. Então, rapaziada, o Grêmio continua no mercado, negociações retomadas pelo Benítez, possibilidade de empréstimo do Guilherme Guedes para o Santos, e também Diego Souza recontratado, mas, mas, talvez não pare por aí, talvez o Grêmio queira mais um centroavante pra temporada 2022. Murizada, logo mais tem Papo Pachola, a princípio, o meu próximo, a minha próxima aparição vai ser ao vivo no Papo Pachola, mas, qualquer novidade, qualquer notícia de emergência, eu volto aqui pra trocar uma ideia com vocês, e não esquece de se inscrever no nosso canal da Rádio Pachola, ativar as notificações e chamar no like pra fortalecer o nosso trabalho. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri